Soraya Ramos Sabes o que eu estou a pensar Que esta noite tu não vais tragar Não me chateie a cabeça com os teus telefonemas Porque hoje eu vou te lar Eu não vou ficar em casa Eu não vou ficar sentada Eu não vou ficar parada Porque hoje eu vou, porque hoje eu vou brindar Brindar, porque hoje eu vou brindar You don't know my love You don't know my level They don't know my level My level, oh, my level Tonight we're gonna see Tonight we're gonna see Tonight we're gonna see Tonight, tonight A caminho do club Vejo no espelho que ele me está a seguir Pensas que eu sou cega, mas boy, sossega Hoje estou numa de curtir Já estou farta Do teus caprichos Chamadas blá-blá Já viro vício Não brigas comigo Não brigas comigo Este jogo Não brigas comigo Não brigas comigo Não brigas comigo Porque hoje, hoje eu vou, porque hoje eu vou conseguir Porque hoje eu vou conseguir Por que hoje não vai se conseguir You don't know my level They don't know my level My level, oh, my level Tonight we're gonna see Tonight we're gonna see Tonight, tonight Tonight You don't know my level You don't know my level You don't know my level My level, my level Tonight you're gonna sleep Gonna sleep Gonna sleep